Nós estamos na terra, mas não somos daqui. Nós estamos aqui para vivenciarmos o bem. Pesados irmãos, nós todos aprendemos que é importante o estudo da doutrina espírita, da leitura, da codificação de Allan Kardec, para que a gente entenda a razão da vida, das dificuldades, dos sofrimentos, desses dissabores sociais que todos nós passamos. Mas no momento da prece, naquele instante em que você se recolhe para conversar com a espiritualidade superior, o importante mesmo é o que você tem na alma, é aquilo que você traz de bagagem, no seu coração emocional. Você estuda, lê, até decora umas coisas bonitas, como é muito natural e é importante, mas na hora do trabalho, junto aos amigos espirituais, eles nos perguntam, o que tendes? O que trouxestes? Nós temos sempre que trazer alguma coisa boa para o trabalho. Nós precisamos trazer de nós mesmos alguma coisa de bom que nós tenhamos feito, ou nesta existência ou no passado. Se no passado nós desconhecíamos todas essas informações, que nos fazem importantes diante da vida, e nos fazem filhos de Deus, obedientes, disciplinados. A doutrina espírita está como aquela mina d'água, explode aqui, ali, acolá, em todos os lugares. A doutrina deixa uma mensagem de orientação, de esclarecimento, de esperança, de certeza no amor do Cristo por todos nós. É importante, então, que nós oremos, vigiemos em nosso dia a dia, nossos pensamentos, porque o mundo nos provoca, o mundo nos convida aos erros. As coisas do mundo nos fazem errar ante as leis de Deus, que nós viemos à Terra para exemplificá-las. É importante que nós nos lembremos disto. O que estamos fazendo aqui no mundo seria para sofrer? Não. Nós estamos no mundo para fazer conhecidas as leis de Deus, porque você traz todas essas leis na sua alma, a sua bagagem íntima, o seu mundo espiritual, o seu íntimo, tem todas as marcas das leis de Deus. Se você buscar dentro de você, você sabe perfeitamente bem o que Deus espera de você, o que Jesus está aguardando do mundo. Todos os exemplos que ele nos deixou foi para isto. Então, nos momentos difíceis que nós somos provocados pelo mundo, nós somos perturbados pela multidão, enlouquecida com as coisas da Terra. Nós estamos na Terra, mas não somos daqui. Nós estamos aqui para vivenciarmos o bem, para sermos felizes, para participarmos, para termos alegria de conviver, de participar das coisas bonitas da vida, mas entendendo que não somos daqui. Toda participação no bem é importante e é catalogada no mundo espiritual. Todas as pessoas que participam de alguma organização com honestidade, com dignidade, está catalogada na mensagem divina. É pessoa orientada, amparada e notificada pelo mundo espiritual. Mas a pessoa que passa pela vida sem nenhuma realização no bem, só vive para si. Ela está num mundo completamente desajustada do mundo espiritual que administra o planeta Terra. E isto é muito mal para cada criatura que vive desta forma egoísta. Nós temos obrigações com a programação divina. Todos nós precisamos ter alguma importância no trabalho do bem, no trabalho de fraternidade, mesmo nas organizações que você é remunerado. Se você trabalhar com honestidade, respeitando o tempo, respeitando o trabalho que lhe cabe, respeitando quem lhe paga o salário, você está anotado no livro da sabedoria divina, está catalogado na mensagem de Deus que administra a Terra. É uma coisa muito bonita a vida pela orientação espírita. Mas, se nós brincarmos de viver trabalhando egoisticamente, só para mim, só para mim, ninguém tem nada a ver, só para mim, naturalmente a vida vai me repreender. E a vida repreende e você não entende. É preciso que um amigo do lado de lá ou do lado de cá se aproxime, bata no seu ombro, lhe chame atenção para a responsabilidade da vida cuja parcela é sua. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos deveres, temos responsabilidade, e esta responsabilidade do bem-estar social não pode ficar nas mãos de algumas pessoas. tem que ficar nas mãos do povo, do povo que confia em Deus, do povo que trabalha, que sua para ganhar o seu salário, do povo que é chefe de família, do povo que tem pena daqueles que sofrem. Então, nós, o povo, somos importantes para Deus. É preciso que nós busquemos a programação de Deus e observemos lá qual é a nossa tarefa, aonde está indicado o meu nome, o que eu tenho que fazer. Pois é, doutrina espírita te explica tudinho. Mostra a você a caminhada que você deve fazer. Coloca você no ponto exato onde você vai produzir em nome de Deus, em seu benefício e em benefício dos demais. Aproveitemos a nossa existência neste corpo físico, aproveitando o tempo que Deus está nos concedendo aqui na Terra. Tenha a idade que você tenha, não se preocupe com a idade física e faça alguma coisa para que Jesus possa acreditar em você e você estar, então, de agora em diante, catalogado no planejamento do mundo junto às leis de Deus que regem os nossos destinos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL